Seja, 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 seja e eu estou gravando tudo. Quando eu pego, 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 pego. Comece a trabalhar como bali. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Jornal da BNB. Como assim não? É só eu e o dia só, né? Jornal da BNB. Jornal da BNB. Espero que não. Deus me lembre. Eu vou ter BMX branco e gelo. Peguem BMX aí. Aço preto. Vou de branco gelo. Confirte no ar. Vamo ver o... Ah, vocês três tão caindo e eu não tô caindo. Pior que é, tem o JD 360 aqui. Tem como que cai ele? Ah... Só se tu voltar, eu acho. Não, acho que não tem, já deu já. Ah, mas se caga... Eu acho que se caga, não vai muito longe não, velho. Esse é o Breaker. Tá, primeiramente deixa ele ir pra frente. Esqueça onde vocês querem arrancar aí. Beleza. Circula aqui a rampa. Já deixa o personagem de vocês correndo. Ah, circula. Olha que se tiver chegando aqui, vocês pula. E vão. Pô, como é que pedala isso aqui? W. E aí cês vão. E aí cês vão. Caraca, olha onde é que eu tô indo lá na água, gente. Eita bugou aqui, eita porra. Ó meu cara fazendo vários... Caraca mano, isso é muito difícil, cara. Não é esse bagulho, foi isso que não é. Não é esse bagulho, foi isso que não é. Oh, eu quero saber como é que pula com... Opa. No controle não é. Tá doida. Ah, aqui ó, tá. Caraca. Caraca, por que que não vai parar quieto se a tecla é a diferença, senão? E, aí eu tô aqui, já. Já chegou? . Ah não. Peguei na pista. Eu estou aqui, na pré já. . Ah, meu deus . Eu, critiquei a água, então. Como é que eu vou saltar? Tá, eu queria ver a câmera de vocês, mas se eu finalizar não dá coisa ainda, né? É que eu finalizo e deixo a galera ver na câmera de vocês. É que eu acho que se tu, tipo, tem que finalizar dois pra não acabar, tá ligado? Ah, não, então eu finalizo aqui rapidinho, aí eu vou... Tu vê, tu vê, finaliza aí, finaliza. Isso, aí eu vou mostrando pra galera aqui como... A galera já viu bem, na verdade, aqui, ó, artimanhos do GTA. Tem um cara parado aqui. Ó, bate por dar as forças, rapaz. Tem resistência? Aí, ó. Minha postagem não tem resistência, galera, mas olha só a velocidade que ele tá indo. Cadê o Dias? Ah, o cara não vai conseguir pedalar, porque olha isso. Mas toma louco. Dica, galera, eu não pedalei em nenhum momento depois que eu saí da rampa. Nossa, como é que o cara vai saltar ali? Dica isso. Como é que eu vou saltar? Aí, ó, eu consegui, hein? Já conseguiu? Não, acho que vai dar. Dica, você nem rela na rampa pra você fazer isso. Ah, não vai. Que porra, mano. Você não rela na rampa pra fazer isso. Ah, como é que eu vou saltar, cara? Pressiona o cap-slope e deixa ele pressionado. É, o cara tá espelhando aqui mesmo. Alguém da N.C., né? Nossa, eu não tentei mais esse braço aqui. Não, Tia, só preciso ficar apertando não, cara. Pressiona o cap-slope, eu sou merda. Como é que é? Como é que é? É isso mesmo, Barba. É isso mesmo que eu tenho que fazer, cara. Não vai, cara. Não vai. Não vai. Não, imagina eu gravar isso aqui um ano pra que tu tá aí tentando. Não, cara. É tipo, você tem que dar um pulinho antes de você sair da rampa. E não deixar a bicicleta tão empinada. Mas o princípio é esse, cara. Isso, pega o embalo. No caminho certo, então. Isso. Ih, o cara não vai aguentar pra subir em cima, não, hein? Aí. Ih, pula. Tá aguentando bem. Aí, deixa a bicicleta desse jeito aí. Você vai achar que você não vai ir, mas você vai, ó. Ó. Ó, cara. É bom pra subir. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Só cuidado pra não cair com tudo. Não achei você. Ih, vai cair com tudo. Levanta, 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 levanta. Levanta, levanta. Levanta, levanta, levanta. Eu tô tentando levantar mais a bicicleta ainda, cara. E o Dias? E o Dias? Como é que tá aí, velho? Tá, deixa eu ver o Dias agora. O Dias tá quase. Vamos ver como é que tá indo, Arthur. Ei, o cara tem que aguentar pra subir, cara. Não dá bem. Não dá. F, cara. Segura F. Não precisa subir. Ou cai na água. É mais rápido. Aí, agora... Caraca, não vai. Vai. Eu não vou falar nada, velho. Não falo nada. Ei, Dias. Aperta F aí. É mais rápido, cara. Que você desceu tudo. Bate na parede de novo, velho. Não, cara. Por que ele não sai da sessão, então? Ele tá chugando aí, velho. Olha o cara, velho. Eu vou ter que aguentar pra subir lá em cima, lá onde que eu tô. Chega o Ninguém lá em cima. Vamos pro Barba, que o Barba tá quase conseguindo. Tá chegando perto do céu. Tá chegando perto do céu. Empina mais um pouquinho. Mais um pouquinho, Barba. Isso, mais um pouquinho. Agora vai. Você tem que ir planeando o máximo que você conseguir. Nem que termine lá no final da pista, entendeu? Ah, tá. Tá ligado. Então vai planeando o máximo que você conseguir, cara. Vai, sobe. Ai, ai. Agora deu o game over. O cara tá subindo de volta, não é por quê, velho. É, ele não é F, não. Canta. Isso, empina mais a bike. Empina mais. Empina mais. Empina mais. Empina mais. Isso. Ah, velho. Caralho, a gente voou a bike, velho. Eu não aguento mais pra subir, não é por quê? Nossa, você tá batendo no talo aí. Não, cara, velho. Por que que eu não... Não dá F, cara? Olha lá, ele tá buzizando. Fica mais grave. Ai, meu Deus, cara. Vai que é ruim, sim. Eu vou sair lá no final do mapa agora. Esse é o meu botão do mapa. Não, eu tô indo pra tua câmera. Não, droga. Não, olha onde é que eu tô. Eu vou sair lá do outro lado da água, velho. Não, pode continuar. Olha, olha. Eu não tô na tua tela aqui, droga. Ah, caraca, velho. Quase. Vá, tu não viu essa hoje? Não vi, não vi. Eu fui lá no meio da pista, velho. Mas o meu cara caiu com dano, entendeu? Não, você tem que controlar o cara que não deu bug. Vem, cuenta. Sobe, sobe, tio. Sobe, tio. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que aquela bike dele não dá pra fazer isso. Por que que o Dias tá parado aqui também, cara? É só apertar F, Dias. Aperta e segura F. E aí, bônus. É o quê? Sei lá. Aí, olha. Isso, isso. Agora, só mantei. Não, não, não. Pina, 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 pina. Quase que você passou pelo check post. Eu tô chegando, cara. Tô chegando. Tô bem pertinho aqui. Nossa, quase, quase, quase. Cara, eu já peguei a manha. Então, é. Depois que eu peguei a manha, já é, gás, cara. O cara vai ficar duas horas que eu já ganhei dessa. Eu não consegui pular. Calma, deixa ali, ó. Eu tô chegando. Eu só vejo Dias por baixo. Ele tá dando... Lógico, agora vai dar, hein. Agora vai dar. Será que eu desço agora? Eu vim pra cá. Isso. Agora, empina mais, empina mais. Empina, 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 empina. Ah, mas dá merda. Em direita. Boa, garoto. Aí, caramba. Agora fica pressionando, eu não sei qual que pula no controle. E como se fosse pra dar RL, tá ligado? E fica fazendo isso. Como assim, pô? Aperta espaço e solta. Aperta espaço e solta. E inclina a bicicleta pra frente. Qual parte é essa? Aí, agora, aí, agora. Fica apertando, tipo, no caso, espaço, no meu caso. E inclina a bicicleta pra frente. Vai fazendo isso. Não que fique, consegui enxergar. Não, pra frente. Não, não empinar. Aí, vai indo, vai indo assim. Por que tem que fazer isso? Vai fazendo assim, pra você ver. Mas bastante vezes. Olha a velocidade que vai pegando. Vai. Nossa. Você viu? Eu não sei. Aí, olha a velocidade. Caraca, velho. Olha só. Aí, viu, cara? Aí, agora. Vamos ter que ir pedalar. Vamos tirar. 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 Eu não tinha resistência, cara. Tem que apoiar isso daí, velho. Eita, não. Olha tudo. Aí, ó. Vai, ó. Olha que eu nem jogo GTA, hein, cara. Imagina se eu jogasse, velho. Ai, meu Deus do céu. Tá, e agora? Como é que eu vou saltar? Você chegou aqui na praia, não? Na terra? Nem cheguei, nada. Aí, finalizou. Vamos ver o Dias. O cara deve estar puto lá, velho. Vamos rir do Dias. Eu não aguento mais me subir. Dá F, velho. O cara não... Por que que o Dias não quer da F? Eu não sei. Olha lá. Boa, 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 boa. Eu não vou falar nada. Ah, cara. Pô, pelo menos eu tomei um NC, velho. Olha lá. Já fica a dica pra galera fazer essa corrida aí, velho. Olha o tempo, 14. Show. Nossa senhora, explodiu tudo aqui perto de mim. Show. Olha o tempo do Ruda. Dois minutos, olha o nosso, o meu, nove. Um likezinho aqui. Olha o cadê o dislike, velho, da corrida. Caraca. Aí não, velho, aí não. O cara é cheio do ódio.